O que é melhor para você? Continua pagando muito bem no seu veículo, semi-novo para comprar o zero quilômetro. Vamos falar de oferta? Vamos começar. Está vendo aqui o Logan? O Logan, preço exclusivo e está vendo a parte de R$ 25.990. E o porta-mala dele? Olha, é inacreditável. Vamos provar que o porta-mala é grande? Cabe a sogra, cabe todo mundo. Cabe todo mundo e cabe até você, Rodrigão. Vamos lá entrar aqui, vamos ver se ele está aqui. Vamos sumir com o menino. Fica aí, parabéns, meu amigo. Vamos lá, deixa comigo. Sandero, várias cores, a pronta entrega, a partir sabe de quanto? De R$ 26.990 com taxa zero em 36 vezes. Pode ficar aí, meu patrão. Olha só, e você que está querendo sua independência financeira, está querendo um utilitário. Nós temos aqui, Master, a partir de R$ 62.990 e também taxa zero para ele. Eu falei R$ 62.990 com taxa zero. Vamos falar no verdadeiro SUV para você? Me acompanha. Duster, pode ficar aí, não adianta chorar, não te tiram mais. Duster, a partir de R$ 49.990 com taxa zero em 36 meses. E para nós terminarmos, corre aqui comigo. Nós temos o Clio. O Clio, o mercado fala em R$ 23.990 numa versão duas portas. Na Itavema Renault você vai gastar os seus R$ 23.990 num quatro portas. Aqui é um duas portas, mas eu faço quatro portas. Mas, repetindo, preciso do seu seminovo, estou pagando muito bem. Desafio, vem para cá que eu compro o seu seminovo. Falei tanto de zero de taxa que despencou as taxas. E no seu seminovo? Você quer comprar seu seminovo? Aqui você vai pagar taxas a partir de R$ 0,67 no seu seminovo. R$ 0,67 para comprar o seminovo na Itavema Renault aqui de Guarulhos. Nós estamos aqui na Delfim Moreira 126. 2423 8000. O seu local certo. Vem para cá.